Estás no sexo? Estás no sexo? Estás no sexo? Ai, é tão farta! Estou aí que mandas-me um pouco aquela sensualidadezinha para cá. Ai, filha, agora é que foste de vez. Muito bem. Olha aqui. O que? O que? Ai, que horasas! Ai, ai! Só está tudo entrevado aqui. Olha, eu acho que a água... Ai, mas eu estava mostrando a fruta. Estava ali uma coisa cheia de fruta para vocês. O quê? O quê? Já foste. Já foste? O que? Mas alguém tem que pegar no que está quieto. É para eu comer. Porque o Diogo andou mexendo em fruta. Acho que foi o Diogo que fez isso. Porque ele andou mexendo a fruta. Ai, mas então eu tenho que cortar fruta e comer na hora? Não posso guardar para mais logo? Vê lá, manda. Em alguém. Ou em alguma coisa. Ela vai pensar que está lá na frutaria dela. Só pode. Mas está numa tacinha lindo, cortadinho. Onde é que fruta cortada numa tacinha desperdício? Estavas a desperdício se estivesse no cachoto lixo. Claro. Mas está numa tacinha prata também. Amor, sabes como é que é? Já. Qualquer coisa mostra. Já, agora já... É? Nestes dias estou... Apesar que tinha sido o Diogo. Não, fui eu que cortei para o meu pequeno almoço. Só que entretanto viemos para o Esfrega Esfrega. Sei lá. Só o que ela faz é que é bom. O problema é que não. Eu não tinha dito, mas eu disse que era o Diogo. Mas enfim. E ela que pôs lá. Claro, e ela riu-se. Deixa eu ficar lá. Não, eu só disse assim. O Diogo, o Diogo a fazer isso. Não sei o que é. Fazer isso o quê? Cortar fruta? Kiwi e fruta. Kiwi e fruta. Kiwi e fruta para comer. A fruta come-se. A fruta corta-se para se comer. Ou o copo. Não deixe de cortar. Está numa tacinha. Se estivesse no lixo. Podiam dizer, ai que desperdício. Mas não, está cortada numa tacinha. Ai, Jesus amado. Deixa lá. Estão com bichosos. Estão com bichosos. É o que eu digo. Estão com bichosos. Claro que é. Não há dúvidas. É uma série de coisas que está aqui para ver mais importantes. Uma taça com fruta a cortar. O problema é que é a única forma que ela tem para se chamar a atenção lá fora. O que de resto no clube não tem mais nada para se chamar a atenção. Não desutiliza isso. Ou que chega a um ponto que cai no ridículo. Não, não cai no ridículo. É com as coisas que ela diz. Lá fora uma pessoa fica tipo... Cai no ridículo. Não precisa estragar a comida. Até parece que realmente... O problema é que ela cai no ridículo. Mas as pessoas não estão a ver isto, não sabem. Dizes tu? Ah, sei, não. Não, as pipocas foi igual. Foi mostrar as pipocas. Ai, meu Deus do céu. Edmar, volta. Já tem que estar ao lado dela mesmo. Edmar? Juro-te. As sobras que has deixado... Edmar? Juro-te. Olha, onde tens um bocado de... Moura. 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 É Edmar, volta. Moura. Ontem sobrou-me aquela coisa da rosa. Só que aquela aqui do dentro... Amor, vou guardar... Fui guardar um figurino. Vou não deitar aquilo por fora. Porque me medo que alguém... Ia tirar as câmeras. Aqui do Júlio. Mas tu não tens de ter medo de nada, amor. Tens de fazer aquilo... Tira, envergonha-me. Envergonha-te o quê? Já viste nas câmeras? Tu não tens de atuar para lhe responder. Respondes da mesma forma, ironicamente, pronto. Ainda fica pior. Ela, Diniz, perde às vezes essa coisa. Porque ela até é fixe. É. Porque com estas cenas... Por acaso é. Ou é da fixe. Com as cenas faz, pronto. Amor a Deus. Ela como é que sempre foi dois anos? Só que agora ultimamente... Passa a passar a... Olhe bem. Passa a... Eita. E a galera lá em fora. Cheguei. Isto é o quê? Está mandando a tiros? Isto é o quê? Está mandando a tiros? Isto são joguinhos. Viste aquilo? Estava a mandar tiros. Cheguei à polícia. Já viste? Que tiros? É a sirene. Não é a tiros? Sirene. Olha, parecia a tiros mesmo. Se eu vivesse num país que andasse ao estilo normalmente... Acho que... Não, você me conta aos cardíacos. Juro-te. Olha a lua. Olha o sol. Alua. Alua. Alua.